Nunca desista dos seus sonhos Faça por quem você ama Pela sua família Faça por você O mundo dá voltas Mas não como a gente pensa O mundo dá voltas Faz com que a gente se enlouqueça O mundo dá voltas É o informatismo Camisa nova Vamos pra todos Um, dois, um Mas não como a gente pensa O mundo dá voltas Faz com que a gente se enlouqueça Faz com que a gente se enlouqueça Enquanto o mundo gira Eu sigo minha vida Tô fazendo corre pra minha vida Após vida Faço minha cima Acima da batida Escrevo no papel como se fosse última linha Pra minha família Vou fazer tudo o que eu mais queria E pra coroa Vou dar uma coroa Vou dar uma coroa De rainha não é à toa Que hoje transmito muita energia O tempo voa Mas nós voa mais rápido ainda Na correria Na correria Mas nós tranquiliza Nesse dia a dia Nesse dia a dia Mais uma vida se voa Faz com que a gente se enlouqueça Faz com que a gente se enlouqueça Manana que falta Eu sou minha família Minha vida se enlouqueça Marota Dio Minha vida se enlouqueça Enquanto a gente se enlouqueça Mãe vida se enlouqueça